E aí pessoal, tudo bom? Eu assisti o Telefone Preto, eu consegui assistir e eu achei, assim, as minhas expectativas estavam muito altas pra assistir esse filme porque todo mundo tava falando que, meu Deus do céu, é muito assustador, é muito horrível, mas não é horrível nesse ponto. Eu acho a Invocação do Mal, até a Annabelle, muito mais assustadora do nível, assim, de medo mesmo, de perturbação, que, meu Deus do céu, não vou conseguir dormir depois, do que o Telefone Preto, porque a gente não tem muitos elementos sobrenaturais, na verdade, é um serial killer, isso aí tá ali na sinopse, né, que é um serial killer, que tá na cidade, em meados dos anos 70, que eu achei bem legal, então, sabe, não é aquela coisa assim, meu Deus, que medo. Tirando esse fato, que eu tava esperando ser o filme que eu não ia conseguir mais dormir por meses, eu gostei e, gente, eu preciso ressaltar isso, porque isso fez eu gostar mais ainda, mil vezes ainda, desse filme, porque toca uma música On The Run, do Pink Floyd, do The Dark Side of the Moon, que eu nunca vi tocar em nenhum filme, em nenhum lugar. É uma música que, pra mim, como fã, achei que ninguém no mundo ia conhecer ou ia colocar isso num filme, sabe, em 2022. Então, fiquei muito, muito pasma e muito feliz, e eu reconheci na primeira nota, e eu, não, não é, não pode ser, e era. Então, gostei muito, fiquei muito feliz com isso, e fez a nota do filme subir muito pra mim. Enfim, aí, nesse filme, a gente tem o Fini, que é um rapazinho que sofre, ele tem uma família ali, um pai, aí, conturbado, junto com a irmãzinha, eles têm uma amizade muito bonita, ele aguenta, tem uma amizade que é uma amizade, assim, incrível pra irmãos, vamos dizer assim, principalmente naquela época. E aí, acontece que vai sumindo ali na cidadezinha, bem parecido com o Witch, vamos dizer assim, algumas crianças, e aquele comentário começa a surgir, né, Ai, meu Deus, estão sequestrando crianças, o que vai acontecer, e tal. Aí, é isso que aparece, esse homem do telefone preto, que é muito estranho, e sempre com uma máscara bizarríssima, e um jeito um pouco afeminado, uma coisa, assim, diferente. E aí, a gente sabe que é o Ethan Hawke que interpreta ele, né. E também a Madeleine McGraw, ela fez um papel muito bom, ela fez, assim, um drama muito real quando ela tava ali no filme, eu gostei muito da interpretação dela. O Mason Thames, que é o Fini, me lembrou muito aquele ator, o Bjorn Anderson, não sei se é assim que se pronuncia, que ele é muito parecido, gente, muito parecido. E aí, eu percebi algumas referências, porque o diretor desse filme é o mesmo da entidade, e se a gente pensar, o Ethan Hawke tá nele também, só que como vítima, não como o vilão, né. E no quarto que o Fini fica, tem uma mancha muito parecida, eu olhei assim, minuciosamente, pra ver se era, né, não sei se realmente era uma referência ou é só uma coincidência, mas é muito parecida com a mancha que tem lá na capa da entidade, que aquele monstro tá ali na frente daquela mancha. E eu acho que tem uma referência aí de John Wayne Gacy, porque, né, não vou falar pra não dar spoiler, mas pra quem sabe, sabe. Esse conto que foi adaptado é um conto do filho do Stephen King, então muitas coisas se fecharam quando eu pensei nisso. E esse diretor também fez o novo Doutor Estranho, que tá indo muito bem, e o Exorcismo de Emily Rose. Então, eu gostei muito, gostei demais, e a direção desse filme, a produção desse filme é uma produção muito boa, que faz vários filmes de terror, todos os filmes bons de terror, ela tá presente. Então, gostei muito, assistam esse filme.